A alta temporada chegou e mais de 26 milhões de pessoas devem passar pelos aeroportos administrados pela Infraero no período. Um crescimento de 2,4% em relação ao fim do ano passado. Por isso, a empresa anunciou um plano de ação que segue até janeiro de 2014. Segundo a Infraero, serviços de atendimento direto ao público, manutenção e limpeza vão ser reforçados. Além disso, funcionários vão circular pelas áreas públicas dos aeroportos para orientar os passageiros. E quem quiser se antecipar e ficar de olho nos direitos e responsabilidades na hora da viagem, pode acessar o Guia do Passageiro no site da Infraero. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto